Eu vivo em Cabo Verde e tenho vida bastante boa. Encontrei algumas pessoas da má consciência aqui, mas são poucas. A maioria das pessoas trabalham e aqui em geral é um país muito bom. Sim, claro que hoje em dia tem alguns problemas da moral no mundo em geral. O mundo não é tão bom como a gente queria, mas Cabo Verde é boa parte desse mundo. E eu, na verdade, curti muito a minha vida e eu gosto e respeito pessoas daqui. E não quero sair daqui porque eu já tenho minha vida aqui construída. E já passo a passo, passo a passo, já ficando mais acostumada aqui do que lá fora. Mas muita gente me pergunta da Ucrânia. Muita gente querendo saber o que acontece lá. Eu até hoje em dia faço o blog ucraniano, que tem o canal ucraniano no Facebook. E tenho informações dos meus seguidores. E ainda falo com algumas pessoas que eu conheci que ficam na Ucrânia. Por isso eu vejo, eu também vejo sempre notícias, o que falam na mídia dos Estados Unidos, da Europa, da Ucrânia. Por isso eu tenho alguma informação. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês. Vocês sabem que um tempo atrás, umas semanas, uma semana ou pouco, né? Porque a cidade de Herzog, Herzog, eu vou chamar de Herzog, porque para mim é mais confortável. A cidade de Herzog foi de novo, agora está de novo sob controle da Ucrânia. O exército ucraniano jogou para fora os russos, né? E é boa notícia. Essa cidade é sede, é capital da província. É uma das cidades maiores que estavam ocupadas pelos russos. É grande vitória. E significa muito. Era zona e cidade... É mesmo capital da província. Além disso, mais cidadinhas e aldeias foram libertadas dessa praga russa. É muito bom. Só que, olha gente, pessoa que superou o cáncer, Pessoa que se curou e tem boa vida e tem... Come só comida saudável, etc, etc, mas continuando a fumar três maços por dia. Cigarro. Ela vai pegar cáncer outra vez, com certeza? Com certeza. Sim, boa vida, vida saudável. Três meses mais tarde, um ano mais tarde, mas um dia sim, com certeza. Que já superou, o mais importante, tirar a causa disso. Mas na Ucrânia, não entendem isso. Muita gente na Ucrânia, até hoje em dia, fala russo. Continuando ser preso, pressioneiro da propaganda russa. Vive em plena dos mitos russos. E isso atrasando muito, porque quando alguém me pergunta, Será que a Rússia vai perder essa guerra e a Ucrânia vai ganhar? Com certeza. Com certeza a Ucrânia vai ganhar. E vai recuperar todo o seu território? Com certeza. Mas se muito tempo isso vai durar, ninguém sabe. Essa liberdade que vai chegar. Porque muita gente tem na cabeça, tem mente fraca, mora em pleno de, sendo mesmo prisioneiro dessa ideologia russa. Não querendo deixar. É como mesmo um paciente que jogou tudo de mal, que tem vida boa, que tem vida saudável, que superou doença. Tudo feito, mas continuando fumar. E provoca mesmo. Sim, ele superou, ele já é saudável. Ele tem vida boa, que a saúde dele fica até melhor, por causa de comendo só comida saudável, etc. Fazendo exercícios. Mas fumando. Isso é problema da Ucrânia. Eu, para mim, nunca volto para lá. Eu não quero isso. Até esse sujeito presidente da Ucrânia, eu não acredito que ele mudou. Eu acredito que na Ucrânia existe minoria ativa, que querendo superar a Rússia, mas a maioria das pessoas são fracas. Não importam. Eles até não sabem quem é o cantor mais popular da Polônia, país vizinha. Eles não sabem quem é presidente. Eles não sabem do resto do mundo. Eles são focados em Rússia, mesmo agora. Por isso, se eu volto, eu fiquei bem... Desculpa, gente. Eu tenho esse problema desde a infância. Depois de... Eu peguei angina quando... Nove anos. Eu quase perdi a minha vida lá. Desde então, eu sempre tenho essa garganta. Fiquei alérgica por causa disso. E sofro muito, muitos anos disso. Às vezes ficava assim, porque tem alguma coisa que... Que... Não sei se você quebrou o tempo. Eu agora sofro muito, né? É problemático, né? Mas, mesmo assim... Eu nunca mais volto para a Ucrânia, porque é... Mesmo a... Já não falar da... Daquele que é pro-russo são loucos. Entregando seus vizinhos aos russos, né? Eu falei que isso vai acontecer. Mas, falar das pessoas pro-ucranianas... Sim, são pro-ucranianas com pensamento positivo. Querendo construir. Querendo ser independente. Mas, não saber como. Porque sofreu muito. A propaganda russa. Por isso... Para concluir, eu acredito que a Ucrânia vai superar a Rússia. Vai ganhar essa guerra. Vai recuperar todo o seu território. Mas, depois, o que vai ser? Eu devido muito. Eu devido muito. Porque é país problemático. É país... Ainda com muita... Com muita... Falta de moral, de conhecimento. De ser patriota. Do seu próprio país. Mesmo falando russo. Sendo prisioneiro do mundo russo. Da cultura russa. Sem querer ser educado. Respeita mais colonizadores do que próprios... A própria identidade, né? É muito triste, né? Eu passei a sofrer muito naquele país. Agora eu estou feliz em Cabo Verde. Mesmo que eu falo... Ah, aquela pessoa me enganou. Aquela pessoa me... Assim... Mas, em geral... Em geral... São poucas pessoas do mal. Aqui. A maioria são boas pessoas. E aqui, Cabo Verdeano gosta do seu país. Tal como o português, né? São patriotas. Eu admiro muito Cabo Verde, Portugal. Em geral, na União Europeia. Estados Unidos, né? Menos Angola, que seguiu o caminho russo. Menos outros países africanos e... Latino-americanos, como Cuba. México também. São bem problemáticos. São, assim... Educação das pessoas é problema. Porque o povo mal educado cria... Cria ídolos, né? E isso estraga tudo. É assim, gente. É assim que eu queria contar hoje sobre a Ucrânia. Mas eu continuando de viver em Cabo Verde. Passo a passo. E eu gosto de ir da política e cultural nesse país. Eu gosto desse povo. Educação desse povo. E eu vejo que muita gente trabalha naqueles barcos. Mar do Canal, Chiquinho. Pessoal fazendo tudo para o movimento desse país. Muita gente trabalha no turismo. Nos mercados. São professores também. Tudo esse país vive. Deve ser exemplo. Eu no meu canal ucraniano. Tentando contar mais sobre Cabo Verde. Dando esse país como exemplo. Nem só a Europa tem boa vida. Nem só a Europa serve como exemplo. Mas esse Cabo Verde também dá para aprender muita coisa. Por isso eu sempre falo em Cabo Verde. E é assim. Tudo por hoje que eu queria dizer, gente. Até a próxima. Eu nunca falo. Tchau.